Bem, nossa equipe chegou no exato momento em que os bombeiros estavam fazendo atendimento às vítimas. Três vítimas que estavam dentro deste carro, que capotou nessa avenida, que é a Avenida Pio 12, nessa madrugada. Este homem aqui foi o primeiro a ser atendido, com muitas dores, reclamava o tempo todo, teve uma fratura grave em uma das pernas, duas mulheres também estavam no carro, o carro ainda está no meio da pista, com a frente totalmente destruída, e ao lado do veículo, nós podemos ver claramente também uma latinha de cerveja. A princípio, nós percebemos que o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu com a árvore e o mesmo capotou. Quem estava conduzindo o veículo? Nós fizemos, ao chegarmos no local, nós já tínhamos visto duas pessoas fora do veículo. A senhora Débora disse que estava conduzindo, mas a gente não consegue precisar, até porque elas já estavam no asfalto. A princípio, aqui, a gente pode perceber uma lata de cerveja no local. Nós acionamos o batalhão de trânsito, mas não consigo identificar se houve ou não ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor. E eles falaram de onde estavam vindo? Não, não, eles não passaram essa informação. Só disseram que estavam deslocando e não se recordam. Olha a frente deste carro aqui, que é um Sandero. Ela ficou completamente destruída, mas totalmente mesmo. É irreconhecível. Eles vão agora virar e nós vamos acompanhar esse momento, para vocês terem uma ideia de como ficou esse carro. Isso pode ser que estava aí, isso não significa que estavam ingerindo. É, não consigo precisar se o condutor ingeriu. Mas estava aqui dentro. A princípio, alguém fez uso de bebida alcoólica. O início de incêndio aqui no carro. E olha o quanto é importante o trabalho do bombeiro aqui, ó. Que aciona imediatamente, imediatamente aqui, a mangueira, a água aqui para apagar o fogo. E a gente já mostra esse trabalho aqui em primeira mão, com exclusividade, esse trabalho dos bombeiros.